Olá, eu sou o Leandro Baena, médico cirurgião vascular, mais conhecido como choro da videira. Aliás, hoje até as pacientes já me chamam de doutor choro. Eu nem quero mais o Leandro para falar a verdade. Já quero só choro da videira. É isso que eu me tornei, o médico que virou vinho. Simples assim. Simples assim.